Fala pessoal, estou aqui de volta com um outro vídeo e hoje vou dar uma dica rápida para vocês que estão querendo trocar a múfila do seu carro, tem o seu carro turbinado, você comprou a múfila nova seja para instalar o kit turbo ou até para trocar, que é o meu caso aqui eu tinha essa múfila aqui de 90 graus no meu carro, só que eu estou tentando eliminar um pouquinho das curvas que eu tenho na pressurização quem conhece meu carro vê que é um pouquinho complicada a situação ali então eu comprei essa outra múfila aqui de 45 graus, para ficar menos curva que essa daqui menos problema no sistema lá aí quando eu comprei lá a múfila, chegou a múfila bonitinha aqui, novinha, está zerada quando eu ia botar no carro, me liguei, tem uma coisinha para prestar atenção porque isso pode trazer problema se não prestar vou trazer a câmera para cá para vocês, para dar um close aqui então galera, está aqui a múfila, está até com a válvula de prioridade aqui instalada já estava pronto para colocar no carro aí você olha aqui, a múfila está novinha, você vê aqui, polidinha, novinha e tal mas aqui dentro, o que acontece, tem que prestar atenção, que às vezes fica material do polimento aqui, da fabricação da peça aqui dentro se eu pegar aqui um pincel e passar, vou mostrar aqui para vocês olha, olha a quantidade de coisa que eu estou tirando, olha, só aqui nessa passadinha que eu dei olha, vou jogar aqui no papel, na folha olha olha e não é pouca coisa não, vou virar aqui, olha aqui, tem mais aqui, bastante aqui ainda vou até parar, olha a diferença que eu ia dar, só o pincel que eu passei aqui um pouquinho só, está vendo mas tem bastante coisa ainda, esse aqui, olha, material, olha, 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 muita coisa, olha, quanto mais eu passo, mais sujeira, você vê que está saindo essa sujeira aqui, basicamente, ela pode soltar, vai se soltar com certeza e vai entrar ali, no carburador, no giclei e tudo mais, porque aqui é um 2E, 3E o giclei fica aqui em cima, então isso aqui vai entrar no giclei, vai entupir o giclei então galera, e esse material sendo aspirado pelo motor além de entupir ali o carburador, dá outros problemas e você não vai saber o porquê está acontecendo isso você vai andar para o carro, vai dar uma pressurizada daqui a pouco o carro está estourando, dando, falhando perdendo lento, você não sabe porquê você vai ver uma coisa dessa aqui que agarrua lá no giclei ou um carro injetado sinceramente, não sei qual seria o comportamento desse material dentro do motor de repente, numa pressurização lá, que o motor está tacando pau esse material entra no cilindro e gera parte quente, ponto quente dentro do cilindro é o perigo eu sinceramente não sei como se comportaria isso na pior das hipóteses mas no caso do carburador, é certo que vai entupir alguma coisa vai cair em cima do giclei, vai entrar no buraquinho e ferrou só desmontando, fazendo uma limpeza aí às vezes você desmonta, bota tudo de novo, bonitinho, limpinho vai andar com o carro, de novo aí você, pô, se o carburador está ruim, está toda hora entupindo ou então o filtro está ruim alguma coisa está ruim, não é você vai ver, é só resto de material da fabricação aqui, da mufla que foi feita, aliás, é bem feitinho eu gosto dessa marca aqui só que não tomaram cuidado de limpar e tirar esse material que ficou solto aqui e isso pode encarretar até problemas para quem foi instalado prestar atenção nesse detalhe beleza pessoal? é uma dica rápida, é uma coisa muito simples ninguém pensa nisso na hora de botar uma peça nova no carro e realmente até, eu esqueci também, só lembrei na hora que está encaixando a peça, está com a prioridade de tudo aqui beleza? é só isso, uma dica rápida depois eu faço outro vídeo contando a história do rolo que me deu a dor de cabeça que me deu para comprar uma mufla dessa aqui em uma outra loja, gente depois vocês vão ver o rolo que eu me meti é só por curiosidade mesmo para contar para vocês que eu sempre tento compartilhar com vocês as ideias que rolam aqui valeu pessoal, até a próxima e tchau tchau like no vídeo e se inscreva no canal tchau